Claro! Agora vou dar um pulo lá, dar uma passe com a minha namorada Vídeo Hashtag 13 galera, vamo junto ai Detonado GTA 4 É moleque, vamo junto ai Se for inscrito no canal se inscreve ai Ativa as notificações pra receber novos vídeos E vamo junto ai, já deixa o like agora no inicio, beleza? Vamo lá conhecer, não conhecer não Vamo dar mais uma namorada ai da nossa Michelle Nossa namoradinha, vamo lá Nossa, que cara de candaloso, cara Deve ta com o TPM, vamo embora Ah o cara ta comigo ai Vamo cá ai Tomei o cara com o carro nele, vamo embora Pô, fecha a porta né parada Ih, ih Ih, caramba Buzadinha hein Bora Otário vai Gritando igual um maluco Cadê? Carro comigo dentro do carro, eu dei o carro com o cara dentro ai É mole, vamo Que isso Rosa? Rosa? Dá pra ver aqui outro, não Abaixa Sei lá, o carro não é meu? Deve ser um urso, sei lá Tá pra ver Agora é meu né? Porra, pra ter pegado um carro limpo né? Vou limpar do ele Sai da frente e eu agradeço Passei com a nossa gata ai, Michelle Só roubeu o carro de gretura Tô vendo uma gritaria danada Vamo ver que ela vai falar Ei Niko, vamos lá Vou levá-la pra um lugar bacana Temos um Pegar boliche não que eu perdi da última vez né Então leva pra tomar um Uma bebidinha Vem Fala pra tomar um Vinhozinho né Vinho na taça Vinho de velas Vinho de velas Mallory disse que ele estava morto Justo um criminoso Você sabe sobre isso? Não Isso realmente me assuraria Organizar crime em mim Eu também Você acha que eles vão tentar envolver o Romany? Eu não acho que o Roden faria muito de um criminoso. Eu acho que não. É um vento interessante, não é? Nossa, mano! Pô, viu que o cara me fechou, mano? Eu tava indo certinho. Dessa vez eu tava indo certo. Em alta velocidade, mas eu tava indo certo. Até bem que ela não ligou, né? Tá aqui no carro ainda? Tá. Tá com os dentes aí dela? Tá. Olha só, velho. Olha aí as suas raparigas. Nossa, que barzinho mundo, hein? Mas o bar já é aqui. Espero ninguém roube meu carro. Fechar a porta aqui. Bora, Michel. Gostou do lugarzinho? Bacaninha esse lugarzinho, né? É aconchegante. Essa casa da mãe Joana. Escondidinho. Favelinha, né? Um bom refrigerante na favelinha. Os balanços. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Ainda é? Onde é? Onde é? Você está procurando um cedido arroz? Você está procurando um cedido arroz? Está procurando um cedido arroz? Você está procurando um cedido arroz? Você vai achar um cedido arroz? Pronto. É um lugar incrível. Parece que o tipo de lugar que eu realmente... Nossa, eu estou tentando me equilibrar. Calma ai, não vai atrapalhar. Eu estou caindo no lixo. Não caindo no lixo não. No primeiro encontro não. No primeiro encontro não. Ah, é o segundo encontro. Nossa, você no segundo encontro já está assim. Imagina que foi tipo... Nossa. Foi você! É engraçado, ela não gabeu não. Não, eu estou bem. Mano, roubaram meu carro velho. Olha só. Roubaram meu carro mano, como assim? Ah não, isso é piada. Piada, roubaram meu carro. Nossa velho, no meu encontro. Eu nem tranquei o carro, né? Agora está nos arrumando, tá? Minha amiga, me espere o seu carro amigo. É minha amiga. Nossa velho. Nossa, está tudo rodando brother. Tem que ir devagar né? Para não bater né? Nossa, estou achando que aquele ali não é bom lugar. Opa, quebrou a lanterna. Quebrou a lanterna do carro. Nossa. Ah, isso é exagerado. Quebrou a lanterna do carro. Quebrou a lanterna do carro. Nossa mano, está muito ruim de chegar brother. Nossa, é difícil de manter o carro na pista mano. Galera, por isso que álcool e direção não se misturam. Não combinam, entendeu? Se beber, não dirije. Se beber, não dirije. Se for beber, me chame. Vambora. Vamos lá, agora a gente vai. É só para o mar aqui, manter reto. Nossa. Está difícil? Caraca. Está invertido o seu trabalho? Ou está normal? Não, está ruim pra caramba. Não está investido, mas fica atrapalhando a dirigir. Você tem que ficar colocando o carro para a direção certa se quer. Nossa. Até que foi bem nesse acidente, né? Ficou. Ae. Quem lembra do GTA Santos vai saber que tinha um Hoff Hoff Coffee aí, né galera? Aqui é só um café quente, entendeu? Um cafezinho quente. Não sei se vocês vão entender o que eu estou falando aí. Crianças, por favor, feche os olhos. Ae. Tô jogando um videogame. Tá jogando aquele Pekman. Come, come. Diga-me mais. Você é ótimo. Essa garota é uma boa vida. Nossa, a mulher correu. Olha o cara correu. Recebeu um troféuzinho de Levios. Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até o próximo vídeo Não deixe de avaliar o vídeo, deixando aquele joinha E deixando nos comentários Se for dar alguma dica para as próximas missões Tamo junto, valeu família Até o próximo, falou!